Olá meus amigos, a mensagem de hoje é muito importante e está baseada em João 15, verso 5, que diz assim Eu sou a videira, vocês são os ambos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O maior desafio da vida cristã é permanecer em Cristo. O maior desafio da vida cristã é andar com Cristo todos os dias. É ter um relacionamento com Cristo todos os dias. Hoje eu quero convidar você a permanecer, lendo mais a Bíblia, orando mais e fazendo isso todos os dias. Andar com Deus, andar com Jesus, ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, esse é o segredo da vida cristã. Entendeu? Eu sei que às vezes a pessoa lê a Bíblia, às vezes faz uma oração, mas o que Deus quer de nós é permanecer. Temos que permanecer em Cristo. É uma vida diária, é um relacionamento diário com Ele. E quanto mais você se aproxima, quanto mais você anda com Cristo, mais você vai se apaixonar por Ele, mais você vai gostar da presença dEle e mais você será transformado por Ele. Entendeu? Então hoje eu quero convidar você para tomar uma decisão, uma decisão verdadeira de andar com Cristo, de ser amigo dEle, de conversar com Ele, de não desistir em nenhum momento. Eu sei que a luta é grande, eu sei que você tem suas lutas, tem seus problemas, mas quando você anda com Deus, quando você é amigo de Deus, quando você está com Ele no seu dia a dia, Ele vai dar forças para você, você vai vencer os problemas pessoais, espirituais, familiares, seu casamento vai ser mais feliz, seu lar vai ser mais abençoado, Deus vai te dar sabedoria e forças para você vencer as barreiras e para você ser realmente um vitorioso em Cristo, preparando-se assim para a vida eterna. Faça isso, experimente isso e você vai ver a diferença a partir de hoje. Lembre-se, mais Bíblia, mais oração, mais adoração, mais caminhada com Deus, mais fidelidade e que você frequente mais a igreja, obedeça mais os mandamentos de Deus, ande com Deus e você vai ser vitorioso. Deus te abençoe e um ótimo dia. Amém.